Não É Qualquer Um Essa luta é um preparo pro combate Que você vai enfrentar, não desanime No processo você vai sentir sozinho E vai perguntar, será que Deus me vê? É no silêncio que Ele prova a sua fé Quanto mais fraco ou forte você é Pois aquele que habita O esconderijo do Altíssimo Tem a ordem, nem o mal te tocará Com Ele não tem peste nem fome